De todas as teorias de Freud, nenhuma foi tão veementemente rejeitada quanto sua reconstrução da pré-história da humanidade. Segundo a versão freudiana, o primeiro grupo humano foi capaz de estabelecer-se quando um indivíduo impôs seu domínio sobre os outros. Este era o pai primeiro, déspota imposto pela força, que possuiu as mulheres desejadas e gerou com elas os filhos e as filhas. Com a organização do grupo, foi inevitável que o ódio dos filhos reprimidos determinasse o assassinato e a devoração coletiva do pai primeiro. Nascidos assim de um crime, o progresso e a civilização pressupõem um sentimento de culpa e contêm assim na sua essência as mesmas proibições e restrições impostas pelo pai primeiro. Não é importante saber se alguém matou o próprio pai ou preferiu abster-se desse ato. De um modo ou de outro, sentir-se-á culpado. Porque a culpa nada mais é do que a expressão do eterno conflito entre os instintos de amor e morte. 되면 proteínas e tumûriamão ao nosso destitu pronunciation, o quê? Ainda, cujolem , amarelo é totalmenteholido, né? Ainda, no amarelo é liberdade. Do indicá-so é o seu organismo colaborador? Não, não, não. 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 Não, não. 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 eu. não. 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 não.